Boa tarde, pessoal! A gente ficou muito feliz de ter a casa cheia. Eu e a Camila estamos aqui representando um grupo de alunos da pós-graduação da Ecologia, que é o chamado Café Existencial, que a gente se reuniu quinzenalmente para discutir questões são de metal na pós-graduação. E, para o retorno das atividades desse semestre, a gente veio convidar o professor Dr. Robson Cruz para falar um pouco dessas questões do Governo de Saúde Mental da Academia, com destaque especial para o que ele estuda, que é o bloqueio da escrita, os chamados de escrita, que ele vai escrever um pouco melhor. E a Camila vai apresentá-lo para o palestrante. Enquanto isso, eu vou passar uma lista de presentes. O Robson tem graduação, ele é formado em Psicologia pela Club de Minas, tem especialização em História da Ciência pela UFMG, e mestrado e doutorado também em Psicologia na UFMG. E a pesquisa dele é baseada em transtornos psicológicos que são desenvolvidos ao longo da pós-graduação. E aí, na palestra a gente pediu para ele falar em conta da experiência dele, e a gente vai fazer a palestra e é isso. É isso. E a programação vai ser, ele vai dar uma palestra de uma hora, até 12 e meio, a gente vai ter um coffee break, meio e cinco minutos. E depois, para quem puder e quiser ficar, ele vai fazer uma roda de conversa mais informal, vamos ver quantas pessoas vão ficar interessadas, a gente pode pensar no formato, para discutir questões mais informais, pedir alguns aconselhamentos para o Lawson, que também atende pessoas com transtorno de bloqueio de escrita, e outras coisas mais em pós-graduação. Ficou bom? Eu que agradeço. Em primeiro lugar, queria agradecer Rodolfo e Camila aí, pelo convite e o programa também de pós-graduação, e a presença de vocês também aqui. Eu acho que é um tema que ele acaba chamando atenção, porque só de a gente ouvir falar de adoecimento na pós-graduação, a gente já sente um mal-estarzinho, já sente uma parte desse adoecimento, talvez, na gente. Então, eu acho que por isso, talvez, falar dele seja um caminho necessário para a gente lidar com esse problema. Que é um problema que, para mim, o que tem chamado atenção nesse debate que está se iniciando no Brasil, porque ele não é um debate novo nos Estados Unidos, na Europa não é tão grande, mas nos Estados Unidos, desde o começo do século passado, a gente já tem um debate sobre isso, é que, para mim, surpreende a gente se surpreender que há adoecimento psicológico na universidade. Parece uma afirmação estranha, de princípio, porque parece que eu estou desconsiderando que o adoecimento é algo grave. Não é isso. É porque, em qualquer ambiente de trabalho, principalmente no contexto brasileiro, o adoecimento é algo previsível que vai acontecer lá. Se tem uma coisa que o trabalhador sabe, é que o adoecimento vai acontecer. Então, talvez, a surpresa deva ser, em primeiro lugar, por que a gente considera que a universidade adoece? Por que a pós-graduação do EF? Por que a gente se surpreende com isso? Uma resposta mais rasa que eu tenho inicial, e que ela é parte do problema, é que a gente sempre imaginou aqui como um lugar especial dentro da sociedade. Logo, a gente estaria imune àquilo que está fora daqui. Então, talvez, esse já seja um problema que, inclusive, mantém um silêncio sobre o próprio problema. O que eu vou apresentar aqui é uma apresentação mais geral. Ela, vamos dizer, é um panorama da minha pesquisa que é extensa. Essa pesquisa começou antes de eu começá-la. Às vezes, na humanas, a gente tem um envolvimento com o tema antes de a gente perceber. Na humanas, não. Em outras áreas também. Isso, inclusive, eu vejo no meu trabalho. Pessoas estão trabalhando... Às vezes, a gente se envolve com o tema de pesquisa, e anos depois, poxa, eu já estava preocupado com isso antes de perceber. Então, assim, desde a graduação, eu estou lidando com o tema. Pensar a pós-graduação e a universidade, como ela funciona, sempre foi uma questão na minha formação. E, desde a minha iniciação científica, eu estou estudando o cotidiano da vida acadêmica. E os seus vários aspectos. Porque, talvez, o grande problema é a gente desconsiderar que a universidade é permeada de formas de controle social como qualquer outro grupo social. A diferença é que, talvez, o nível de sofisticação das formas de controle social que existem na universidade sejam extremamente altos e sejam extremamente não declarados. Esse, talvez, seja o grande problema. A gente mesmo, na psicologia, está preocupada com o adoecimento em vários campos da sociedade. Mas, na universidade, por exemplo, há pouquíssimos estudos. No Brasil, é quase nulo a pesquisa. Há muita reflexão teórica sobre a universidade. Há muita crítica. Mas, pesquisar o cotidiano, como a gente vai lá e pesquisa o cotidiano do presídio, do hospital psiquiátrico, do hospital... A gente tem feito pouco. O meu esforço está indo nesse sentido. Então, o que eu vou apresentar aqui, de maneira um tanto informal, que até a linguagem que eu não consigo escapar, não tenho muito problema com isso, é o panorama da minha pesquisa. E tem uma questão, estava até conversando com o Glauco aqui antes de começar a apresentação, é que minha pesquisa se inicia principalmente no campo da humanas. Só que, de alguma forma, parece que o que eu comecei a achar no campo da humanas, faz sentido para outros campos. Não por acaso, pessoas de outras áreas têm me chamado, como eu estou aqui hoje. Eu estou iniciando agora uma pesquisa mais específica com alunos de biologia e matemática, aqui em São Paulo e em Belo Horizonte, que vão gerar dados daqui seis meses, um ano, mas eu tenho experiência de atendimento a essas pessoas que eu vou contar também um pouco. Então, vou falar um pouquinho do caminho dessa pesquisa. Hum, travou aqui. Ok, vamos lá. Então, como eu falei, o caminho dessa pesquisa surge lá na iniciação científica, eu já estudando o cotidiano, acompanhando o cotidiano de 20 alunos do campus da PUC que eu estudava. Um motivo, talvez, mais principal, foi que eu experimentei no meu doutorado um declínio da minha escrita absurdo. E aqui já entra um elemento importante. As pesquisas sobre adoecimento mental e essa relação com a escrita, que vai ser minha ênfase aqui, embora eu vou falar de maneira mais geral sobre saúde e adoecimento mental na pós-graduação, elas mostram um dado, tem uma convergência de dados mostrando o seguinte. O avanço na carreira acadêmica tende a aumentar a probabilidade de adoecimento. E o avanço na carreira não é garantia de manutenção de habilidades adquiridas. porque tem um ditado, né, que nossos pais falam pra gente que é Oh meu filho, eu falava, né, hoje talvez esse ditado não predomine mais não. Mas é, Oh meu filho, estude porque conhecimento ninguém vai poder tirar de você. Coitadeiros, velho. Não, conhecimento é um processo psicológico. Ele está suscetível a traumas. Se ele está suscetível a traumas, ele está suscetível a ser fissurado, a ser perdido. E esse processo, por exemplo, é muito recorrente no meu trabalho. Pessoas que escreviam muito bem começam a escrever pior ou não conseguem escrever mais, por exemplo. Então, significa que a gente não tem garantia de manutenção de habilidades adquiridas. Infelizmente, é uma ilusão psicológica isso. É claro que alguém que treinou muito, escreveu muito, praticou muito, adquiriu, aprendeu a fazer muito uma técnica ali e tal. É muito provável que isso se mantenha, mas não é garantido. E isso aconteceu comigo no doutorado. Na minha turma de doutorado ali, eu lembro que todo mundo sofrendo muito com o processo da escrita e eu comecei a estudar isso de maneira mais específica. Então, teve uma demanda ali, uma demanda da minha turma de doutorado. A gente montou um grupo literalmente informal. Era uma disciplina nossa. A gente encontrava de 15 em 15 dias para discutir. e eu fui a pessoa que meio que mediei esse grupo durante um tempo. E nesse momento, foi em 2009, pessoas da universidade aleatoriamente, sem eu saber como isso acontecia, começaram a me procurar para atendimento clínico. Eu tenho a formação clínica, mas na época eu tinha parado por causa do doutorado. E eu voltei a atender. E desde 2009 até hoje, eu tenho atendido de maneira assim, 90% das pessoas que eu atendo no consultório são estudantes de mestrado, doutorado e tenho começado a atender também alguns professores. E as demandas são inúmeras. Eu não atendo ao problema da escrita como um problema independente na vida da pessoa. O que a minha pesquisa talvez está me mostrando, o que eu já sabia em termos teóricos, mas o que eu estou percebendo de maneira mais clara, é que o processo de escrita está vinculado a vários outros processos na vida da gente. Até porque a escrita é um processo adquirido muito cedo e faz parte marcante da nossa identidade, não só como estudante, mas como uma pessoa como um todo, a gente vai ver alguns exemplos aqui, algumas categorias já de análise que eu tenho desenvolvido. E esse trabalho clínico. Então, o trabalho clínico é como ele antecede a pesquisa. Muito embora todo clínico saiba disso, a gente já está fazendo pesquisa ali. Então, eu já estava registrando, gravando sessões e etc, etc, que inclusive eu estou usando agora. Eu vou apresentar dois argumentos gerais nessa apresentação, vamos perpassar essa apresentação. O primeiro é que entre os simples atos, sabe aquele momento onde você falou para você mesmo que neste final de semana, no final de semana passado, você iria escrever? Ou nas férias, ou no feriado, ou naquele dia que não tivesse ninguém em casa e você sentou na frente do computador e entre esse espaço que parece ser tão pequeno que sou eu e o teclado, não aconteceu? Ou aconteceu de maneira extremamente insatisfatória? Eu vou tentar mostrar aqui de maneira muito inicial e incipiente, porque não dá tempo para a gente avançar tanto aqui, de que esse espaço, entre esse espaço, há um universo psicológico e social silenciado que explica porque às vezes é tão sofrido escrever. Então, porque as explicações para essas dificuldades, elas são muito reducionistas. Ah, eu não escrevi porque eu estava com preguiça, eu não escrevi porque eu estava ansioso, eu não escrevi porque eu não sei escrever. Para a gente, para a perspectiva psicológica que eu trabalho, isso não é causa do comportamento. Isso já são consequências. Ou são partes da explicação. A explicação é muito reduzida se você reduzir a esse fato. Tá ok? E o segundo, que talvez, e aí entra o ponto, como minha pesquisa está vinculada mais a escritores e escritoras de humanas, a gente vai pensar como ele aparece aqui. Inclusive, depois da nossa conversa e também eu vou tentar falar um pouquinho que já está aparecendo nas minhas entrevistas com alunos de biológicas e de exatas e também na literatura. O que é que as ciências humanas, quando vão debater o tema da escrita acadêmica e a vida acadêmica, elas, em grande medida, reproduzem aquilo que elas criticam em nível psicossocial. Vou tentar deixar isso mais claro. Alguns pressupostos que perpassam humanas desde a década de 50, 60, que eles já penetram também em outras áreas do conhecimento, é de que conhecimento é construído socialmente. Então, assim, conhecimento não é algo natural. Eu vou tentar mostrar na minha pesquisa que esse argumento, tão já auto-evidente para quem é da humanas, ele falha quando a gente pensa a nossa própria vida enquanto pesquisador e pesquisadora. Quando a gente olha para a nossa própria vida como pesquisador e pesquisadora, a gente reproduz a ideia de que produzir conhecimento é algo natural. É aí que a ideia de vocação emerge de novo. É a ideia de genialidade emerge de novo. Então, parece que tem um paradoxo nisso. A gente sabe hoje muito bem que o conhecimento é construído, mas quando a gente pensa em nós mesmos como produtores de conhecimento, a gente reproduz essas premissas românticas, modernas, tão enraizadas ainda na linguagem do senso comum. Aqui é um panorama geral, tá? Não vou mostrar como é que eu estou analisando e tal, mas é um panorama geral da minha pesquisa, né? Que é... eu estou recorrendo... Tem um problema para fazer minha pesquisa que é... Como é que eu vou fazer elas? Eu estou estudando o cotidiano da vida acadêmica, o cotidiano é algo muito fluido, está acontecendo aqui agora o cotidiano. Então, assim, os recursos que eu tenho que usar, eles não são muito convencionais para isso. A entrevista é mais convencional, mas a entrevista a gente sabe que ela... ela já é mediada. Uma pessoa dá uma entrevista sabendo que é uma entrevista. Então, isso já implica alguns limites da entrevista. Então, eu estou recorrendo a outros instrumentos. Biografias e autobiografias de intelectuais e de escritores. Entrevistas com professores e alunos. Questionário, que eu estou começando a aplicar agora. Eu fiz uma parte só qualitativa, agora eu vou começar a parte quantitativa. E observação de campo. Então, eu tenho feito observação de bancas de mestrado e doutorado. Comecei esse ano. Já fiz algumas coletas. E estou usando um recurso que eu achei inevitável nessa pesquisa, durante... quando eu estava no meio dela, mais ou menos. Que é... Eu estou usando um recurso que eu estou denominando aqui, a literatura eu denomino como autoetnográfico. O que significa? Eu estou incluindo a minha própria história enquanto pesquisador e escritor em humanas como parte da análise. E eu acho assim, eu falo, essa pesquisa é uma pesquisa escrita em primeira pessoa. O que é interessante pensar porque tem uma convergência hoje. Tem mais áreas fora da humanas hoje escrevendo em primeira pessoa do que na humanas. e eu vou tentar também falar um pouquinho disso lá mais no final, que é sobre estilo e etc. Então, outra coisa sobre essa apresentação é que ela é sempre frustrante para mim, porque tem um universo que eu estou querendo apresentar. Em grande medida, o meu objetivo aqui é dizer o seguinte. Dá para fazer muita coisa que a gente pensa que não dá para fazer. Tem literatura muito interessante sobre o tema fora do país. Tem programas de desenvolvimento que talvez eles não custe tanta demanda, ou assim, de maneira informal eles podem ser implementados. O universo da escrita, ele é um universo fascinante em termos de desenvolvimento, de habilidade, que a gente não está explorando no país. E não está explorando mesmo, assim. Para vocês terem ideia, tem um estudo recente, famoso, de uma pesquisadora de literatura comparada australiana, que é a Alice Ward. Ela pega 100 periódicos de 15 áreas diferentes do conhecimento e analisa os 10 artigos mais citados de cada periódico desse. Além dela analisar a estrutura literária ali, etc., coisas mais formais do texto, ela vai entrevistar os autores desses artigos altamente citados. E ela descobre algo bem interessante, que é que 90% deles têm a pesquisa da escrita como parte da vida acadêmica. Então, são pessoas que estudam estilos literários, estudam como produzir maior impacto no leitor. E aí, são pessoas que vão lá na psicologia da escrita. Então, por exemplo, ela entrevista uma pessoa que estuda genética, que tem um artigo clássico, etc. E aí, ela entrevista... Não, por exemplo, quando eu estava escrevendo os dados desse artigo, eu fui estudar psicologia da escrita na psicologia cognitiva, ao descobrir que a diminuição entre sujeito e verbo produz mais memória de longo prazo no leitor, etc. Então, assim, tem muita prática deliberada em cima da produção escrita. É claro, eu acho que muita gente deve estar pensando aqui agora o seguinte, como é que eu vou fazer isso nesse tempo, na pós-graduação? Eu tenho que publicar, e a Capes, minha bolsa de produtividade? Sim, isso é um problema, porque eu não tenho resposta nenhuma para isso. E não sou otimista, tá? Então... Mas, sendo otimista, eu acho que começar a discutir isso é começar a pensar a vida acadêmica de maneira mais artesanal. E isso pode produzir um certo senso de desaceleração. Não sei como. Individualmente, eu acho que as estratégias são limitadas, mas a gente tem que começar por algum caminho, nem que seja, entre aspas, individual. Uma das primeiras etapas do meu trabalho, tanto na pesquisa quanto nos atendimentos, é o que eu tenho chamado da seguinte categoria, que é a categoria que eu estou abstraindo, de análise de biografias de cientistas. Eles também sofrem, principalmente com a escrita. Então, é desfazer uma certa ideia de que escrever é natural e não é necessário, por exemplo, o processo mais importante da escrita qual é? Revisão. E a forma como a gente tem trabalhado com a escrita, o que a gente menos se preocupa é com a revisão, até porque a gente quase sempre consegue uma primeira versão já atrasada das coisas. Então, aqui é um exemplo disso, que é o Norbert Elias, que é um grande nome da sociologia no século XX. Tem um livro dele autobiográfico, uma entrevista autobiográfica dele. E durante essa entrevista, o entrevistador tenta tirar dele por que ele fez terapia. Ele se esquiva, e ele se esquiva em outras entrevistas, e nela ele responde. O que você foi fazer a análise? Você pode nos dizer por que teve que fazer a análise? Ele vai dizer o seguinte. Bem, a razão mais imediata foi que eu escrevia muito lentamente. Sofria por não conseguir produzir tudo, tendo muitas ideias. Ele continua. Com frequência, sou obrigado a reescrever oito vezes a mesma coisa. Só bem mais tarde, fui pouco a pouco compreendendo que 90% dos jovens encontram dificuldades ao redigir seu primeiro trabalho de pesquisa importante. E, às vezes, acontece o mesmo com o segundo, o terceiro ou o décimo. Quanto se consegue chegar aí? Teria agradecido se alguém me dissesse isso na época? Evidentemente pensamos. Sou o único a ter tais dificuldades para escrever uma tese ou outra coisa. para todos os outros estudar mais facilmente. É por isso que digo isso aqui. Estamos... Essas dificuldades são absolutamente normais. O recurso a esse tipo de lembrete, né? Ou de disposição de como outros escritores lidam com a escrita tem sido um recurso que eu tenho retirado principalmente do trabalho também. Porque, assim, no meu trabalho, além de atender escritores acadêmicos, eu atendo escritores de ficção. E tenho também usado como revisão da literatura a psicologia da escrita, da ficção, como escritores de ficção trabalham para ver se de lá a gente consegue tirar ideias, etc. Principalmente recursos. E, sim, muitos. Primeiro porque escritores de ficção, uma parcela expressiva deles e a parcela famosa deles tendem a lidar com a escrita como um trabalho. são pessoas que estão a todo momento preocupadas em como aprender a escrever. E a última coisa que eles assumem é que escrever é natural. Então, parece que esse recurso já dá um alívio. E mais do que isso, produzir um certo senso de identidade do problema. Eu dei uma entrevista recente para a TV UFMG. Muita gente entrou em contato comigo sobre ela. O que me chamou a atenção foi que as pessoas se identificaram muito com quase muita gente relatando. Ah, eu estou incluindo os comentários, eu estou usando o Facebook também como fonte de amostra. Eu estou analisando os relatos dos vídeos para pensar algumas coisas. Tem relatos gigantescos lá. Então, assim, tem muito depoimento. Uma coisa que me chamou a atenção nessa entrevista, eu falei com o Glauco aqui antes, foi eu não falei nada mais lá do que estar na literatura da década de 60 e 70 nos Estados Unidos. Eu falei o básico do básico da literatura. Então, sim, surpreende porque isso significa que talvez o silêncio sobre os problemas de ser pesquisador no Brasil e pesquisadora é gigantesco. E é bom marcar pesquisadora porque a questão de gênero aparece muito forte na minha pesquisa. Questão de gênero e de classe social. Então, o panorama, vou dar um panorama aqui da literatura internacional sobre o tema de maneira mais genérica. Ela é muito antiga. Então, você tem literatura preocupada com a vida acadêmica, com o sofrimento mental na universidade, principalmente no âmbito da pesquisa desde o começo do século passado. Ela é muito diversificada e ela está concentrada principalmente nos países de língua inglesa. Outra coisa. Ela está muito preocupada com questões que eu estou chamando aqui de contra-intuitivas. Então, por exemplo, um elemento que aparece de maneira bem recorrente. Um dos grandes problemas na pós-graduação é lidar com o tempo. O pesquisador vive o tempo do projeto. O projeto é uma coisa que está no futuro. Isso significa que, por si só, eu falar isso já elecia respostas emocionais de tachacardia. porque se é uma coisa que não está pronta ela tem a probabilidade se é uma coisa para o futuro isso sinaliza psicologicamente para a gente que automaticamente que ela tem probabilidade de não se finalizar. e tem um grande problema que o aluno de mestrado, por exemplo, o de doutorado também quando ele entra no mestrado vai ser a primeira vez na vida dele que ele vai fazer um projeto de médio e longo prazo. Ele nunca fez um projeto de dois anos muito difícil e se ele fez foi num grupo de pesquisa. individualmente dele vai ser a primeira vez que ele vai ter que lidar na vida gente, eu posso estar generalizando demais aqui mas é muito provável que seja a primeira vez que ele vai ter que lidar com um projeto de dois anos. No doutorado, a mesma coisa. Então, não por acaso quando eu tenho uma parte do meu trabalho que as pessoas geralmente vão lá discutir os prazos cronograma é muito impressionante a inabilidade que acadêmicos têm para prever o tempo que eles vão gastar com a escrita. então assim não por acaso tem uma frasezinha clássica que é só falta escrever ela sempre começa eu tenho certo prazer de fazer isso com as pessoas todo mundo tem principalmente depois você já passou por isso você tá lá, você já acabou seu mestrado você viu seu coleguinho do semestre do ano anterior e aí já acabei e aí só falta escrever então você pensa então a coisa tá difícil pra não usar a expressão porque você tá gravando mas vamos lá a literatura internacional ela isso daqui talvez seja o mais interessante de tudo ela é focada extremamente em processos tácitos e na aquisição de comportamento de paciência e resiliência o que que significa? essa literatura que é absurdamente grande ela tá preocupada não é com regras porque assim uma parte da minha pesquisa tem sido analisar os manuais de metodologia brasileiro a linguagem que eles usam e é uma linguagem das normas o que é a introdução o que é o método o que é a justificativa o que são as referências eles pouco descrevem o fato de que algo que é muito que a gente aprende muito rápido na psicologia regra não é necessariamente condição para ação se fosse assim psicólogos seriam pessoas perfeitas se fosse assim era suficiente o médico falar para a gente não fazer determinadas atividades para não comer determinados tipos de alimento tem uma distância enorme entre regra e ação por quê? porque quando a gente só descreve a gente está desconsiderando a psicologia das pessoas a gente está desconsiderando que quando a gente escreve a gente tem emoção pensamento sentimento então isso na verdade essa literatura ela acaba em alguma medida ela é útil ela é necessária mas ela do jeito que ela é estruturada principalmente no cenário brasileiro ela acaba produzindo mais danos do que benefícios porque ela joga na nossa cara o seguinte todo mundo aqui lê lá e entende puxa eu sei como falar eu sei o que é uma introdução de um artigo aí você vai escrever e não consegue então isso significa que seu problema deve ser muito grave porque você leu a introdução e não conseguiu fazer então a literatura internacional vai estar muito preocupada assim como que essas pessoas esses seres imaginados imaginários que conseguem escrever de maneira fluente fluida e sem sofrimento como é que eles agem como é que de fato eles escrevem essa é a preocupação da sua literatura e aí você vai descobrir processos pastos não ditos processos não declarados comportamentos não declarados que envolvem esse ato de escrever então você vai pegar por exemplo casos de pessoas que escrevem muito e aí você vai ver você acha que ela é aquela pessoa que passa o final de semana escrevendo não ela conseguiu adquirir o hábito de escrever todo dia 20 minutos e ela mantém aquilo absurdamente durante muito tempo só que ela nem declara isso e ainda tem um problema o universo da pós-graduação o universo que esconde as suas produções de conhecimento isso fica muito evidente quando a gente lê todo pesquisador sabe lá na iniciação científica que a descrição dos métodos não relatou metade do que ele fez não relatou tem algo ali não por acaso na psicologia experimental a gente tem visto muito isso tem psicólogos experimentais estudando processo de pesquisa experimental e mostrando como a gente às vezes não consegue replicar um experimento porque a gente vê isso na medicina como é que alguns médicos conseguem fazer alguns procedimentos que por mais que ele ensine muito bem vários alunos eles não conseguem reproduzir tem algum nível ali de conhecimento não explicitado e às vezes não consciente pela própria pessoa que está emitindo o comportamento porque tem algo muito contra intuitivo sobre o processo de aquisição de conhecimento é que quanto mais a gente se torna hábil em uma coisa talvez pior a gente explique como a gente faz aquilo a psicologia chama isso de psicologia cognitiva chama de instituição do conhecimento então pessoas às vezes muito hábeis por exemplo em escrever quando elas vão explicar o processo de escrita elas explicam muito mal o processo de escrita porque ela já está num nível de desenvolvimento que é inconsciente não no sentido freudiano do termo embora esse sentido também possa ser incluído aqui para pensar algumas coisas não vou fazer agora mas poderia mas no sentido de sofisticação de uma habilidade quanto mais você fica há algo talvez mais difícil seja explicar como você faz o que é um grande problema para a pós-graduação e que é um grande problema na relação orientador orientando porque às vezes o orientador já está fazendo aquilo há tanto tempo que ele descreve algo que é muito simples para ele mas que não é para o aluno não é para o orientando orientando vamos lá a produção brasileira aqui também é um panorama da revisão que eu falo ela é quase inexistente e é quase inexistente gente é quase inexistente mesmo não é aquilo né a gente escuta isso muito nos nossos alunos atenção na humanas né o pessoal querendo estudar um tema mas ninguém estudou aí você entra lá faz uma pesquisa e acha 200 artigos não na literatura brasileira de fato a preocupação com uma certa psicologia e o que eu estou tentando chamar aqui de uma certa psicologia social da escrita é praticamente inexistente você tem sim críticas você tem muitos trabalhos na letra de letramento acadêmico bons mas essa preocupação com o lado psicológico psicossocial da escrita ele é muito raro prova disso é que se a gente pegar um clássico já tem clássicos da literatura sobre escrita acadêmica e um deles foi traduzido em 2015 30 anos depois do lançamento dele que é do Howard Becker Truques da escrita inclusive eu vou deixar com o pessoal depois eu estou acabando agora um texto que ele é uma literatura uma série de referências bibliográficas comentadas sobre o tema da escrita então eu vou passar para você passar ele vai demorar um pouquinho para ser publicado você pode passar para o pessoal focado no ensino de regras formais como eu falei focada na culpabilização e no preconceito linguístico o que isso aqui significa? é grosso modo é um debate teórico amplo mas eu vou reduzir ele um quase assim um elemento que aparece na análise do conteúdo dos livros sobre escrita acadêmica no Brasil e na análise dos livros de metodologia é quase sempre na introdução desses livros há uma culpabilização de quem não consegue escrever e há às vezes de maneira muito explícita e às vezes de maneira sofisticada preconceito linguístico a ideia por exemplo de que brasileiro não sabe escrever de que o brasileiro é preguiçoso isso vai ter uma reprodução disso ali há toda uma desconsideração por vários elementos que a gente poderia discutir aqui que eu não vou entrar tem um livro lá nas referências sobre o tema mas esse elemento talvez seja muito grave por quê? uma coisa que eu estou uma hipótese que eu estou levantando no meu trabalho é o seguinte independente de classe social no Brasil isso é interessante e triste temos uma baixa autoestima com o processo de escrita todo mundo carrega uma certa ideia de que tipo eu não sei escrever isso se potencializa na graduação e se potencializa mais ainda na pós-graduação porque o número de regras da escrita aumenta à medida que você vai avançando na carreira acadêmica você tem que dominar cada vez mais regras sobre o processo de escrita então assim a tendência é que aumente também esse senso de que a gente não sabe escrever tendência tá gente? tem uma coisa importante que eu não falei aqui até agora escrever bem e eu estou chamando de escrever bem aqui teria que ser contextualizado escrever bem vai depender dos grupos acadêmicos que você está inserido dentro da psicologia um psicanalista escreve bem para os psicanalistas ele não vai escrever bem para um berveurista e dentro dos próprios grupos berveuristas vão ter variações e daí por diante a questão é que outra coisa escrever bem se a gente pensar aqui em termos mais gerais sei lá uma x pessoa todo mundo acha que ela escreve muito bem em determinada área os artigos delas são muito elogiados pelo conteúdo e pela escrita e etc e isso não significa ausência de sofrimento com a escrita na minha pesquisa aparece algo muito muito hoje eu não estranho mais nem aquelas coisas de ciência quando o fenômeno aparece ali você acha bizarro depois de uns meses é normal no meu trabalho clínico o que mais me surpreende é até hoje eu já atendi por volta de umas 60 e tantas pessoas nesses últimos 9 anos muitas delas acompanhando por 2, 3 anos semanalmente grande parte delas dominam muito bem o português culto muitas delas eram consideradas pessoas que escreviam muito bem e escrevem ainda só que isso não não imunizou elas contra sofrimento tem um dado muito interessante que é pessoas que dominam parcialmente regras da escrita podem ter menos sofrimento com a escrita e podem produzir uma escrita mais criativa a palavra que eu estou usando é criativa não estou falando que ela está escrevendo as normas mais criativa do que uma pessoa que domina muito bem as regras o motivo? porque excesso de regras produz insensibilidade e rigidez comportamento não por acaso você vai ter na história da literatura inúmeros escritores famosos e escritoras que vão assumidamente falar assim eu tenho pouco domínio das normas gramaticais da minha língua só que eu faço algo de maneira muito tranquila eu reviso talvez vocês me perguntarem qual seria o principal processo para se incentivar aprender a lidar com revisão e com a crítica do texto seria o principal processo então vamos lá uma coisa que eu vou passar aqui durante de maneira bastante rápida é que as pesquisas de sociologia e história da ciência e eu estou usando elas também como recurso de fonte para interpretação dos meus achados elas vão indicar de maneira assim meio geral não tem controvérsia sobre isso é de que países colonizados vão reproduzir premissas extremamente naturalizantes ou premissas ingênuas sobre a produção do conhecimento o que essas pesquisas mostram? tem uma pesquisa inclusive transnacional foi feita na América Latina com milhares de cientistas foi um questionário que mostra que os cientistas latino-americanos por exemplo, no quesito escrita supõe que escrever é algo mais natural que um cientista americano, por exemplo então parece parece que a gente tem uma imagem de como a ciência funciona fora do país e aqui talvez eu esbarraria em problemas de diferença de humanas para biológicas, por exemplo na humanas, por exemplo a gente tem uma certa imagem muito romantizada de como é o processo de produção do conhecimento você pega, por exemplo, o contexto da humanas do qual vem que é muito influenciado pelo francês há uma ideia muito estética da produção então assim, as pessoas vêem uma imagem e associam a imagem com a produção então elas esquecem que, por exemplo as pessoas precisam aprender a ler e escrever quase como que elas pensassem que tipo o escritor acadêmico mesmo vai ser aquele que vai sentar numa noite e vai escrever de maneira profunda, sofrendo e etc. tá isso aparece mesmo isso é uma reprodução de um preceito romântico do século XIX eu não sei se isso prevalece tem uma questão que está aparecendo em uma pesquisa sobre as biológicas e as exatas é que tem mais trabalho de grupo entre vocês do que entre nós nosso trabalho tende a ser mais individualizado o que não significa melhor muito pelo contrário em alguns sentidos então assim, a ideia, por exemplo você pega o texto lá do Latu da década de 70 quando ele vai analisar a produção do artigo no laboratório X lá nos Estados Unidos ele vai mostrar como é que é um artigo que ficou super famoso, inclusive depois ele vai mostrar como o artigo ficava na mesa do laboratório o rascunho dele e como as pessoas iam trabalhando a ideia de rascunho, a ideia de construção, a ideia de artesanato às vezes aparece mais nas biológicas na química, na física do que entre nós mas é algo que eu não consigo afirmar ainda não em função do estágio da minha pesquisa outro elemento que eu tento destacar na minha pesquisa que é um elemento que para mim se apareceu como inusitado quando eu li a primeira vez e agora que eu estou desenvolvendo eu consigo perceber ele de maneira, vamos dizer, mais significativa que é o fato de que a divisão social do trabalho incide sobre a prática acadêmica e incide sobre a pesquisa e a gente não tende a pensar isso e aqui só lembrando, né disciplina de sociologia, divisão social do trabalho básico e trabalho intelectual onde os pesquisadores e pesquisadoras tendem a se identificar na divisão social do trabalho? no material ou no intelectual? intelectual assumir isso é assumir de princípio uma série de premissas transmitidas socialmente durante a era moderna o intelectual é um sujeito que não supostamente não faria esforço para a ação para os resultados daquilo ele é naturalmente capaz de fazer as coisas e ele estaria hierarquicamente superior dentro da sociedade ele seria superior dentro da sociedade vamos tentar deixar mais claro aqui com uma citação do Becker pensamos a escrita como uma atividade mental, conceitual lidando com a ideia e as emoções isso condiz com a distinção tradicional entre trabalho mental e trabalho físico entre cabeça e mão as pessoas que trabalham com intelecto ganham mais usam roupas mais limpas e moram em bairros melhores em outras palavras o trabalho intelectual é uma atividade de classe social mais elevada que o trabalho manual e braçal é claro que essa noção aqui hoje talvez ela esse texto é da década de começo da década de 80 e se a gente pensar a evolução dos campos aplicados principalmente tecnológicos a gente teria que reavaliar mas ainda assim ele faz sentido pessoalmente podemos não acreditar nisso mas como os outros itens culturais é algo que todo mundo sabe portanto assim funciona a sociedade é inevitável saber que todo mundo pensa assim aqui eu vou apresentar uma primeira análise que eu incluo as categorias que eu estou achando geral para minha pesquisa quando elas aparecem na análise do meu diário eu tenho um diário de campo que eu faço desde a iniciação científica começo de mestrado ali sobre vida acadêmica e eu estou usando ele então ele é contínuo hoje ele já está em umas 200 páginas de diários sobre meu cotidiano acadêmico eu estou fazendo minhas pesquisas e eu estou usando ele como recurso e aqui é um episódio para classificar ou identificar como a incidência da divisão social do trabalho pode aparecer concretamente num episódio aparentemente informal e aparentemente sem significado na pós-graduação nesse caso na pós-graduação de humanas a gente pode pensar que ela serve de exemplo para a gente pensar como ela pode aparecer de outras formas em outros contextos então eu dei o título como operado e admirado quando não se faz presente no meio de nós eu tenho esse título por quê? eu venho de um programa de pós-graduação em psicologia social na UFMG e a psicologia social grande parte dela no Brasil ela é muito preocupada com o estudo das minorias inclusive em alguma medida eu fui para lá por causa disso também e no contexto ali da minha pós-graduação minha trajetória de acadêmica profissional ela é um pouco diferente da maioria das pessoas que entravam na pós-graduação naquele contexto e talvez da maioria hoje ainda embora tenha mudança no cenário da pós-graduação então eu vim de classe operária não tinha planos nenhum de fazer graduação muito menos mestrado e doutorado porque aconteceram acidentes que eu parei estou aqui agora então eu estudei na PUC na graduação e fui fazer o mestrado na UFMG quando eu entro no mestrado a primeira coisa que eu pensei foi o problema está gravando né gente fudeu eu não vou conseguir como é que eu vou me virar aqui? como é que eu vou conseguir? é o UFMG as pessoas que estudam nas universidades federais elas não tem muita dimensão da representação social que é uma USP é uma UFMG para quem vem de uma escola pública a gente não tem quem está aqui de escola pública sabe disso mesmo às vezes muita gente talvez aqui saiba mas por exemplo eu mesmo que agora já estou no universo acadêmico às vezes eu esqueço disso quando eu estou lidando com um aluno que está lá no primeiro período que não tinha perspectiva de estar na universidade a gente não tem noção do quanto isso é distante e era para mim naquele contexto então como eu tinha um histórico de trabalhador desde os 13 anos o meu primeiro trabalho foi sendo Office Boy da Cruz Vermelha eu fazia a entrega da correspondência inteira da UFMG então eu estava estudando na universidade antes de estudar ela né é eu sabia todos os ciclos da UFMG então eu trabalhei lá dos 13 aos 15 depois continuei trabalhando enfim e eu entro então na pós-graduação e bate o desespero de maneira automática isso não foi planejado a análise que eu estou fazendo aqui em retrospectiva obviamente eu estou teorizando ela agora na época eu não tinha elementos para isso eu pensei puxa o que eu vou fazer agora que eu estou em um lugar que é muito difícil estar automaticamente eu comecei a agir como eu sempre agi enquanto trabalhador então eu acordava e ia fazer minha pesquisa não tinha muito conflito de acordar ler escrever revisar refazer coletar dados aprender técnicas estatísticas com isso eu acabei o meu trabalho absurdamente rápido então no final do primeiro ano do meu mestrado eu estava com meus dados coletados e uma versão da minha dissertação pronta e aí eu fui apresentar e aí eu estava trabalhando no contexto ainda não era o bolsista fui virar bolsista no outro ano e eu chego no grupo de pesquisa que eu era muito cobrado para ir e não ir obviamente porque eu estava cansado estava trabalhando etc aí você tinha que ir lá apresentar no segundo semestre como é que estava andamento da pesquisa eu chego lá desavisado e apresento o meu trabalho muito desenvolvido e aí vem a questão e aí lembrando talvez naquele contexto ali de fato eu era o único aluno de origem operária num contexto que estuda esse tipo de público que defende e etc tá então e aí o elemento que vai aparecer é se você não sofre sua escrita errada e você não é profundo tem uma certa ideia muito compartilhada na humana que o sofrimento ele equivale o nível de sofrimento equivale a sua capacidade de abstrair determinadas coisas tá fenômenos psicossociais e ali eu tive uma punição não declarada por assumir-se como operário da escrita no mestrado agora eu vou mostrar como isso aconteceu daqui a parte do diário dia 24 10 2007 23 horas terminei uma primeira versão da minha pesquisa e apresentei ontem no núcleo tudo ia bem até que falei que minha coleta e descrição dos resultados já estava pronto logo que souberam disso as pessoas ficaram nitidamente assustadas e interjeções faciais e não verbais não faltaram ouvir coisas dos meus colegas como sua pesquisa é mais simples né então é mais fácil eu ainda preciso de muita reflexão e aprofundamento teórico o robinho a pessoa que está falando é obsessivo né entre outras coisas ouvir coisas também dos professores de um ouvindo um tom misto de ironia e sarcasmo ah o robinho o robinho é uma pessoa eficiente de outra eu já falei para as pessoas aqui fazerem pesquisas mais simples também mas em simples e tentar coisas mais complexas ontem durante a reunião uma colega fez um comentário que supõe ter sido para mim logo depois que terminei a apresentação dos resultados da minha pesquisa para o grupo e me sentei para o debate ela dirigiu o horário furtivo para a janela como se falasse para o ar e disse para todos escutarem é triste perceber como havia pessoas se vestindo tão dentro da norma naquele núcleo de pesquisa como eu era a única pessoa ali com uma roupa formal ou uniforme que meu trabalho formal me exigia apenas posso supor que falava para mim tive insônia e meu proxismo voltou a tacar esta noite depois de anos não estou conseguindo olhar para minha dissertação como havia planejado para hoje sei que devia ter falado algo na hora mas não falei os efeitos disso é que eu fiquei três meses sem conseguir abrir minha dissertação adquiri um senso muito forte de que minha escrita era rasa não era profunda de que eu não era uma pessoa profunda até que teve uma alma bondosa um professor que leu o meu trabalho e falou se você fosse meu aluno já teria defendido seu trabalho estar tranquilo e de fato foi um trabalho muito tranquilo etc só que a partir daí eu tive que adquirir uma capa um escudo e o escudo ele como é que ele apareceu ele apareceu na forma daquilo que é muito útil mentira então eu terminei a dissertação e não falei que tinha terminado fiquei com ela engavetada quando deu prazo próximo do prazo defendi um pouco antes fiz meu projeto de doutorado ali tranquilo passei no mesmo ano então e esse é um exemplo acho que ele é muito sutil na minha pesquisa eu estou teorizando mais esses elementos em termos teóricos aqui eu estou dando um panorama mais descritivo mas é porque o controle da linguagem na humanas e em outras áreas também mas na humanas esses elementos talvez apareçam mais é de uma sutileza muito grande eu só consegui refletir sobre isso quase dez anos depois foi ano passado quando eu estava categorizando o meu diário que eu consegui fazer análise disso depois que eu já estou estudando anos sobre escrita, sobre controle social da escrita e etc em grande medida eu suponho e que de alguma forma porque socialmente né no senso comum o processo de escrita é visto como algo que distingue muitas pessoas socialmente e quem escreve bem é visto como alguém superior a alguém que tem algo que a gente não tem então por mais que você esteja numa área onde a escrita talvez seja tratada de maneira mais artesanal vocês não estão imune de ter o sentimento de que a capacidade de escrever seja algo especial tá aqui eu vou dar dois exemplos na minha pesquisa já tirado da análise que eu faço de relatos de escritores para a gente ver a polarização de um escritor que lida com a escrita como algo material puramente material e de um escritor que lida com a escrita como algo puramente intelectual observem, eu não estou falando que essas pessoas são falsas do que elas estão falando mentira eu estou tentando mostrar como elas representam a ideia de escrita tá ok? o primeiro caso aqui é o Luiz Rufato, alguém conhece o Luiz Rufato? escritor mineiro importante hoje no cenário nacional que também é, ele era operário e aí que tem um programa, tem um tem um evento em Belo Horizonte ele acontece quase todo mês, chama sempre um papo, vai um escritor lá falar do cotidiano dele e aí eles publicam o livro eu assisti essa palestra, mas depois ele publicou e eu analisei o relato no livro biográfico, tá? a pergunta era, como é que você escreve? e estava, o tom da conversa era para ele falar da inspiração aí ele falou o seguinte como tem para mim que a figura do escritor não tem a menor importância o que importa é o trabalho, é o livro que resulta desse esforço então não tem nenhuma sacralidade em relação ao texto a figura graburizada do escritor é uma invenção da elite uma boa parte dos meus colegas de ofício reforçam intencionalmente essa imagem do escritor como uma pessoa diferente como alguém que tem contato com alguma coisa que você não tem por que afinal? por um lado essa posição te dá poder sobre o outro por você ser diferente e não ser igual e por outro lado, sem que esse autor saiba ele está atendendo o interesse de quem não quer que mude absolutamente nada eu trabalho todos os dias, sete da manhã, meio dia, meio dia e meia e outra coisa, eu não estou necessariamente defendendo essa posição dele só para a gente pensar visões sobre a escrita aqui a gente tem o polo disso que é o Ferreira Goulart nesse mesmo livro quando você é perguntado sobre inspiração eu jamais tive pressa para trazer a público os meus trabalhos além disso, eu não planejo as coisas a minha poesia simplesmente acontece jamais fiquei pensando em algo do tipo vou escrever um livro sobre tal tema nunca isso não significa que proceder assim seja errado mas comigo é diferente o mundo da escrita o Bourdieu, que é um sociólogo que vai analisar bem o mundo da escrita ele mostra que as explicações sobre como a escrita funciona tem função muito especial na distinção social das elites e da classe média que tenta parecer com a elite é uma redundância dizer isso mas é por aí e aí a questão é que a gente é ensinado a explicar a escrita sim a gente é ensinado a pensar a escrita como algo especial e na minha pesquisa o que me impressiona é que cientistas tenderiam cientistas humanos e também o início da minha pesquisa agora com cientistas diários como biológicas e exatas tendem a reproduzir eles estariam mais próximos dessa imagem aqui de escritor, de escrita do que a do Ferreira Goulart em termos psicológicos isso é muito grave porque lá no discurso do Luiz Lufato a gente poderia analisar de maneira crítica também porque tem uma ideologia ali de que o esforço é suficiente a gente sabe que não mas não vamos se aprofundar nisso aqui agora mas a ideia de que tem algo de especial na escrita sim, a escrita ainda é algo de especial ela é capaz de produzir significado isso é muito especial mas ela em si não teria nada de especial esse é um problema e falar isso, por exemplo, é muito complicado porque a escrita é uma habilidade sagrada ela nem é vista como uma habilidade ela é um item cultural sagrado na nossa cultura inclusive de domínio porque de fato se escrever algo especial e você não sente que você tem algo especial e quem sente que tem esse algo especial? esse é o ponto logo você está subordinado a quem supostamente tem esse algo especial e o que tem nesse algo especial e em geral foi aprendido de maneira informal não declarado esse é um ponto isso é outro dado interessantíssimo mesmo escritores acadêmicos de todas as áreas os que são considerados grandes escritores grande parte das habilidades deles adquiridos com a escrita não se deu a partir de ambientes formais eles aprenderam de maneira fora da universidade ou de maneira autônoma entre aspas então eles não foram treinados para escrever daquela forma e mais do que isso as pesquisas sobre o tema tem mostrado que aquela pesquisa que eu falei no começo da apresentação que o que esses cientistas descobriram é que não adianta ter bons dados e ter uma escrita mais ou menos o efeito literário mesmo nas áreas experimentais é extremamente importante o efeito estético da escrita tá? já acabou? como é que tá? belezinha eu sempre faço uma apresentação um pouquinho maior do que eu planejo mas já está acabando então eu vou finalizar ela cinco minutinhos uma categoria de análise que aparece na minha pesquisa se chama horror à vida prática e adoração do brilhantismo essa categoria ela aparece como? ela é uma categoria geral que ela está aparecendo também na minha pesquisa com alunos de campos fora da humanas o que ela quer dizer em termos gerais? a pós-graduação ela reproduz ao extremo tem um problema que é da educação mundial que é trocar a instrução desculpa é trocar é isso, é trocar a instrução pela seleção o que eu estou querendo dizer com isso? a educação, isso lá no pré um aluno que demonstra qualquer sinal de superioridade ou de capacidade que não é compartilhado pelo grupo ele é automaticamente selecionado ele é selecionado pelo olhar pelo elogio e ao longo da carreira acadêmica dele, da vida acadêmica por ganhos múltiplos só que tem um problema esse aluno está sendo selecionado e quando você vai perguntar para os professores por que ele selecionou aquele aluno esse aluno foi selecionado por aquilo que ele demonstrou e não por aquilo que ele aprendeu com o próprio professor ou seja esse problema parece que ele vai sendo extremizado ao longo da carreira acadêmica esse daqui é o Robert Boyce eu vou ter várias indicações dele tem três livros dele que eu vou estar indicando lá na literatura comentada Robert Boyce é o psicólogo que mais estudou vida acadêmica nos Estados Unidos na década de 70 até começo dos anos 2000 e daqui é um resumo, uma síntese do que ele tem mostrado em algumas pesquisas que é o seguinte, na pós-graduação professores e professores tendem a preferir estudantes que já apresentam alto nível de sofisticação e motivação para a atividade acadêmica e observe, a gente está falando aqui da psicologia do aluno não estou falando da capacidade, mas da disposição aqui é um exemplo clássico, recorrente toda frase que eu vou mostrar aqui já estão dentro de categorias de recorrência de padrão linguístico então isso daqui é algo que aparece muito nas minhas entrevistas eu só posso tentar o mestrado quando 90% da minha pesquisa estiver pronta esse daqui é um extremo obviamente da categoria mas é recorrente a ideia de alunos já na graduação principalmente talvez isso tenha a ver com o momento mais atual da pós-graduação de alunos acharem que eles já têm que saber o que eles vão fazer de maneira muito precisa antes de entrar na própria pós-graduação então por exemplo, esse daqui era o caso é um nome fictício aqui, Rafaela uma aluna de história ela demorou 3 anos para tentar o mestrado com uma carreira muito bem sucedida uma vida acadêmica muito bem sucedida na graduação e justamente por isso era um grupo de pesquisa muito importante da área com pesquisadores muito importantes então ela decidiu que ela só poderia entrar quando ela já estivesse com o mestrado pronto foi quando ela me procurou e na segunda sessão eu lembro que eu falei com ela você falou isso com seu possível orientador? ela não mas por que você não fala isso que você está pensando para ele? ah, eu acho que eu não devo falar e na semana seguinte ela volta e eu falei para ele e quem que falou comigo? que eu sou doida e ela tentou o mestrado no ano, passou etc ele falou assim, eu não espero isso de você e esse é o problema o orientador nunca tinha falado para ela o possível orientador nunca tinha falado para ela que ela tinha que ter a pesquisa pronta é claro gente, tem um problema difícil na minha pesquisa em termos metodológicos e teóricos que é a história de vida da pessoa não pode ser apagada da minha análise tem questões que a gente tem dificuldade aqui tem questões não, em alguma medida qualquer problema que a gente tem aqui não está desvincular de problemas que a gente tem ao longo da nossa história de vida é claro que isso vai se acoplar a problemas que tem aqui agora, em alguns casos é muito mais evidente que um problema anterior, um trauma uma relação com a escrita na história de vida, com a família tem mais impacto do que em casos onde pessoas que não tinham dificuldades começam a ter dificuldade porque entrou num grupo de pesquisa muito coercitivo, teve assédio, etc, etc lembrando, não se assustem que tem assédio na universidade existe a gente tem que controlar isso criar formas para evitar, etc, etc isso é indiscutível mas é que também acontece essas coisas porque acontecem em qualquer ambiente laboral então esse daqui é só um exemplo e para finalizar aqui esse aqui é outro exemplo não sabia que eu deveria saber fazer aquilo que eu nunca tinha feito é uma entrevista que eu estou fazendo com o Ricardo e ele também já está na pós-graduação e uma demanda recorrente a ideia de que ele deveria, por exemplo não estou conseguindo fazer tal coisa ele precisava desenvolver uma técnica de análise ele tinha que fazer uma técnica de análise, etc, de uma linguagem mas quando você já fez isso? eu nunca fiz quem do seu grupo de pesquisa fez antes de entrar lá? ninguém mas ele tinha certeza e vivia como se ele já devesse saber e era algo muito complexo uma coisa que a gente esquece é que a pós-graduação é um ambiente de alta performance meus colegas da psicologia às vezes ficam com raiva de falar isso ah, você está colocando não, é de alta performance porque a cobrança é de alta performance pesquisa é uma coisa de alta performance concordam? qual que é o grande problema? se a gente pegar a sociologia do trabalho em grande medida a maioria das profissões que exigem alta performance tem muito treinamento tem muito treino se assume que tenha muito treino para alta performance na pós-graduação brasileira treino, por exemplo, escrito é inexistente na minha pesquisa eu faço uma análise de programas de pós-graduação no Brasil que oferecem recursos para lidar com coisas que a gente não deveria saber eu não deveria saber escrever muito bem de um nível para publicar em uma revista importante quando eu acabei de entrar no mestrado porque eu nunca escrevi e você acaba aprendendo de maneira táctica e informal se isso não acontece ou você desiste ou você vai se sentir muito mal ou vai acontecer várias coisas ou vai chegar a níveis psicopatológicos ou pode acontecer isso tudo junto porque geralmente o que acontece vou tentar separar coisas que acontecem juntos então talvez assim a questão é como a gente começar a criar condições para desenvolvimento de habilidades que e eu falo isso o grande problema é que as pessoas pensam que isso vai atrasar o processo então por exemplo lidar com a escrita isso vai atrasar o processo isso não vai atrasar o processo isso vai adiantar a sua vida isso vai te imunizar isso vai tornar o seu trabalho mais satisfatório etc mas é difícil eu compreendo porque o cotidiano da pós-graduação isso é qualquer área e tem coisas macros sociais envolvidas que não estão sob nosso controle ainda mais no momento atual que implicam no nosso sentimento diário então só lendo aqui e a gente fecha não sabia que eu já deveria fazer aquilo que não tinha feito mas foi assim que funcionou qualquer pergunta sobre como fazer olha que interessante então ele começa a perguntar no grupo de pesquisa dele mas como é que eu faço isso? você sabe? como é que eu aprendo? o que eu estava querendo dizer ele sempre falava comigo o que eu estava querendo dizer é que eu sabia que deveria ter alguma forma de aprender aquilo era punida não apenas pelo meu orientador mas pelos meus colegas assim passei dois anos achando que eu já deveria saber fazer aprender o que eu não sabia fazer foi quando você me disse que não havia problema em aprender o que eu não sabia que havia formas para isso por exemplo, que não era problema eu usar outras pesquisas como o Modemo que havia estratégias daquele livro para aprender a construir um argumento um livro que eu indiquei para ele então é impressionante como coisas tão óbvias vão se tornando parte de uma certa psicologia de um estudante de pós-graduação uma ideia de que ele deveria saber por exemplo o que ele não deveria saber ainda é uma muito recorrente pessoal, eu vou parar por aqui a minha apresentação é mais tensa mas eu vou parar aqui para dar tempo de a gente ter uma conversa mas assim a ideia aqui em grande medida é uma apresentação mais geral do tema e dizer o seguinte que apesar do sofrimento que é compartilhado tem formas de lidar eu acho que é possível e eu acho que criar estratégias como essa daqui de conversar em grupo sobre isso talvez seja a mais efetiva e porque as pesquisas sobre desenvolvimento de comportamento de escrita na pós-graduação mostram que assim a estratégia mais efetiva as estratégias mais efetivas são as que envolvam grupos por um motivo muito específico porque a crítica na pós-graduação é vivida como uma punição então por exemplo quando um orientador pega seu texto e comenta por mais que você por mais que o orientador seja cuidadoso ou a orientadora seja muito cuidadoso o impacto inicial da crítica é de punição e punição tem efeitos muito danosos sobre o comportamento que é diminuir a frequência dele ou impedir que ele ocorra e aumento de estados emocionais muito desagradáveis então assim tem uma na literatura comentada eu incluí três textos de três pesquisas sobre estratégias para lidar com crítica acontece no meu trabalho acontece uma coisa muito engraçada que é as pessoas chegam lá acabou de receber um e-mail do orientador aquele e-mail que você demora dois dias para abrir aí dois dias depois para abrir é igual quando a gente recebe parecer de revista também dois dias depois para abrir o parecer da revista e dois dias depois para ler e aí muito engraçado que assim tem uma recorrência que as pessoas chegam lá enraivecida com muito ódio do orientador do orientador ah ele acabou com o meu trabalho e tal tá bom escuta meu trabalho e tem que ouvir mesmo é isso depois a alternativa vamos ler o que ele escreveu? não tudo bem semana seguinte meu trabalho é difícil na semana seguinte vamos ler? lê não, a gente não precisa comentar nada não, lê você, eu não quero ler bem, leio às vezes leio sem ela não quer dizer leio em voz alta tudo bem terceira semana aí a gente lê lê de novo é aqui ele falou algo interessante puxa aqui tá legal puxa me ajudou pra caramba é claro que isso não é um padrão porque às vezes os comentários sim são genéricos são agressivos e etc não, isso não é nenhum dos dois são a regra tá dividido aí, entendeu? então é isso tá gente, eu vou parar por aqui e aí a gente conversa acho que é tudo que a gente fala pode então quem quiser pode falar no que eu vou colocar aqui pode começar a câmera pode fazer uma pergunta pode só obrigado tá você inicialmente falou que tem umas questões de gênero sim 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 posso então a literatura já mostra qual que é o seu nome? Ana Elisa na literatura isso já aparece na verdade um dado histórico interessante é que as pesquisas sobre comportamento escrito na pós-graduação quem começou elas? movimento negro e feminista nos Estados Unidos dentro da universidade por quê? pessoas desses grupos sociais começaram a perceber algo que era o seguinte tipo a gente tá estudando a gente tá estudando o mesmo livro que esses caras estão estudando e a gente não tá conseguindo fazer tem algo que não tá sendo dito pra gente tem algo que não tá não tá no livro e eles começam a estudar esses comportamentos tácitos e eles começam a ver que essas pessoas tem treinamento informal com a escrita que elas tem envolvimento com a escrita em outros ambientes que elas usam que aquela pose de naturalidade e como diria Oscar Wilde né a mais falsa das poses é a pose de naturalidade porque ela é a mais desenvolvida né é a pose mais difícil que tem é a pose de ser natural porque ela é a mais desenvolvida e em termos sociológicos isso é muito importante pensar porque as elites intelectuais se caracterizam pela naturalidade ela escreve naturalmente ela leu todos os livros ela consegue interpretar o quadro ali vai ali no museu e tudo é natural e a gente compra esse pacote só que o movimento negro e o movimento feminista dentro da universidade começou a estudar como de fato essas pessoas escreviam e não como elas pareciam escrever então assim, o contexto é esse agora em termos de impactos mesmo na minha pesquisa aparecem elementos muito singulares que eu tô teorizando tá, são coisas bem inacabadas assim mas mulheres na literatura tendem a ter mais sofrimento com a escrita que os homens e os motivos estão e aí tem pesquisas mostrando, por exemplo a diferença de tratamento com a escrita das mulheres com a escrita dos homens então tem pesquisas que são pesquisas que elas aparecem em vários outros âmbitos laborais que a gente tá cansado de saber de como, por exemplo um texto enviado pra uma pessoa e a pessoa sabe que é de uma acadêmica e sabe que é de uma acadêmica só que você muda a informação tem um viés absurdo né e vai ter os outros elementos de preconceitos assim, tem uma grosso modo tem uma reprodução daquilo que a gente já sabe que tem de problema na discriminação de gênero no campo da escrita na minha pesquisa tem aparecido algo que eu não tenho visto na literatura que é algo que eu precisaria eu preciso de amostra, sabe eu preciso estender isso a relação não humanas no campo de vocês aqui eu não saberia dizer a relação não humanas com teoria entre mulheres e homens então, por exemplo, eu percebo que o relato de confiança para lidar com aspectos teóricos entre as mulheres tende a ser menor e aí quando eu começo a investigar o fato que esse sentimento ele não é porque elas são incapazes de lidar com teoria é porque teoria aparece na formação dela como algo muito vinculado ao universo masculino então você vê, por exemplo, o caso de uma de uma historiadora que está participando da minha pesquisa é um relato dela muito exemplar assim que é um relato meio que aparece em outros relatos e é aquilo né, a clínica é muito legal por causa disso que aparece muito esse elemento não controlado da linguagem que é ela falando ah não, teoria, eu queria muito trabalhar com teoria eu fiz a iniciação científica isso era o que eu queria, etc. mas isso é coisa de menino e aí você vai investigar aí ela esmiuçando isso e ela mesmo tomando consciência disso ela vê como teve uma construção de uma certa ideia de que teoria é coisa de macho sabe, essa expressão que ela usa assim esse é um dado novo que está aparecendo na minha pesquisa e ele está aparecendo de maneira bem recorrente tendo em vista que o aspecto teórico na humanas é muito pesado ele responde um pouquinho? acho que pelo tempo só mais uma pergunta e a gente faz uma pausa repete, desculpa repete, desculpa repete, desculpa vamos lá vamos lá porque as revisões de manuscritos por orientadores não são vistas como aprendizados é isso que a gente vê e muitas falas mas falam que já deveria descrever sim tá, aqui entra uma questão que eu não toquei aqui qual que é o seu nome? Samantha aqui a gente entra num terreno acho que sim, o campo da escrita uma coisa que eu não falei sobre minha apresentação esse foi o meu trabalho que eu também só descobri ela muito recentemente é que estudar a escrita acadêmica hoje eu não estudo a escrita acadêmica só para pensar num ato de escrever é porque a partir daquilo que acontece em torno da escrita me explica muitas coisas sociais no âmbito da universidade e talvez a gente pode ampliar até para fora dela porque a escrita sobre ela incide muita coisa e a gente não pensa isso a gente pensa comercial essa questão natural e aqui eu numerei 0,1% que perpassa ela eu acho o seguinte tem um grande problema que é de fato a gente pode pensar que aquisição primeiro tem vários livros de revisão de um texto tem desde a norma culta que é de fato por exemplo eu vejo na minha pesquisa eu vejo isso como professor o tanto assim o meu procedimento para revisar os trabalhos de monografia que eu já orientei ou de trabalho de TCC de especialização é eu faço ele gradual porque ele elicia muito a emoção negativa então quando chega um texto que você considera que está mal escrito sua tendência é ser agressivo com ele a questão é como a gente tornar esse processo menos agressivo porque a pós-graduação é o último estágio entre aspas da nossa formação se a gente não lidar aqui com o fato de que o aluno chega aqui com dificuldade da escrita onde a gente vai lidar? e eu não acho e aí tem um peso muito grande sobre os professores também tem um tem um padrão nas pesquisas sobre vida acadêmica que também é interessante as pesquisas vão até os doutorandos tem pesquisa sobre professores? tem mas é pouco em relação o Robert Boyce que é a pessoa que mais estudou esse tema nos Estados Unidos ele supõe que o maior sofrimento esteja quanto mais você sobe na carreira acadêmica nesse sentido assim eu acho que pensar em termos individuais essas coisas é muito difícil porque tem uma relação hierárquica estabelecida eu sempre tendo a pensar isso em casos sabe? por exemplo, quando eu estou entendendo casos que esse problema aparece o meu encaminhamento é sempre de criar formas primeiro para essa pessoa procurar auxílio técnico com a escrita técnico mesmo tipo de aprender a escrever melhor de procurar na universidade se ela não tem condições de pagar alguém que lide com a escrita dela para ela se se fortalecer nisso e tenta encaminhar também em como ela vai dialogar com esse orientador que não está tendo ali um um certo paciência às vezes para lidar com uma deficiência dela e aí tem um problema e aí entra muita coisa atrás disso assim mas assim pegar o meu caso no doutorado que eu não falei dele né? eu começo a escrever muito pior no doutorado e não que eu escrevia maravilhosamente bem antes mas eu começo a escrever muito pior e eu começo a escrever em termos de português de norma culta eu começo a ter um déficit de escrita mesmo então eu começo a ter é ter uma dislexia ali aparecendo eu começo a escrever frases que meses depois eu li que era um sujeito sem 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 verbo e a minha escrita foi e tinha algo que era tinha uma pressão externa que nunca considerou meu histórico como escritor tipo e aí tem a gente tem um desconhecimento da escrita enquanto um processo psicológico a maioria das pessoas não sabe por exemplo que sim ela talvez se admire tanto um professor que você vai escrever pior justamente pra ele entendeu? isso acontece demais isso assim igual água então acho que o encaminhamento tem que ser fortalecimento individual e criar estratégias agora isso sozinho é muito difícil tem que pedir auxílio eu acho beleza eu vou